A Praça das Artes voltou a Felgueiras. Esta sexta-feira, a inauguração trouxe dezenas de pessoas à Praça Dr. Machado de Matos, que vai receber concertos, espetáculos de dança, peças de teatro e demonstrações gastronómicas. Herman José e Supa Squad são alguns dos artistas que vão lá atuar. Até 10 de agosto, Felgueiras vai respirar música e arte. A Praça das Artes é para nós um marco assinalável. Ao fim de um ano, onde criámos a primeira edição, em que marcámos aqui também o arranque da agenda cultural deste Executivo Municipal, entendemos que devíamos continuar e acrescentar algo mais. A Praça das Artes foi pensada essencialmente para as crianças, criando aqui uma oportunidade dentro de uma agenda cultural de proporcionar a cultura no seu âmbito lato a todas as crianças. O que temos aqui é o nosso primeiro evento de vinho verde e street food. Nós entendíamos que devíamos acrescentar algo mais à Praça este ano. Esta iniciativa vai decorrer durante este fim de semana. É uma das iniciativas inseridas na Praça das Artes. E, portanto, entendemos que devíamos potenciar aquilo que é uma das mais valias que temos no nosso Conselho, que é o vinho verde. E, portanto, nada mais do que mostrar aos da casa aquilo que temos de bom no Conselho e poder projetar isto também para além fronteiras, na nossa região e pelo mundo fora. E, portanto, através,epido e semelhante, A CIDADE NO BRASIL